O canal WikiHall 8 apresenta Como remover fundo de vídeo e fotos A capacidade de fazer modelos artificiais trocar de roupas é uma das manifestações mais notáveis da tecnologia de aprendizado profundo. Esta inovação tem revolucionado a forma como interagimos com representações digitais de pessoas e objetos, criando possibilidades infinitas no mundo da moda, entretenimento e muito mais. Por meio de avançadas técnicas de processamento de imagem e modelagem 3D, agora é possível vestir modelos virtuais com diferentes roupas, permitindo uma exploração criativa única e impulsionando a indústria da moda, publicidade e design de jogos. Nesta introdução, exploraremos as fascinantes possibilidades que surgem quando a tecnologia e a moda se unem para criar experiências visuais dinâmicas e inovadoras. Inscreva-se em seguida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.